Rapaz, eu não sei se é coincidência, mas depois que surgiu o Tainan Dalpra, a categoria peso médio, que costumava ser uma das mais lotadas, está uma das mais vazias. Então, fiquem comigo para saber mais sobre isso. Dia 22 de março começa o PAN da IBJJF, onde os adultos faixas pretas entram em ação no final de semana do dia 25 e 26 de março. No sábado, nós temos o absoluto até a final ser formada e até as quartas de final da categoria. E no domingo, nós temos as finais do absoluto e o restante das lutas da categoria. O evento vai ser transmitido pela Flow Grappling e caso você queira assinar para poder assistir o evento, o link com desconto está aqui na descrição. E obviamente, a gente vai fazer live comentando em tempo real as lutas porque está cheio de grandes nomes nesse evento. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para você não perder nossa live. Na semana passada, nós falamos sobre a categoria pesadíssimo, onde teremos o retorno do merengale ao kimono e também aos eventos IBJJF, que sinceramente, eu achei que não o veríamos mais lá. Inclusive, até ele mesmo se surpreendeu e falou sobre isso. E nós já traduzimos aqui no canal. Então, se você não assistiu a esses vídeos, eu vou deixar no final como sugestão para você. As chaves desse evento já foram divulgadas. Nós vamos falar sobre isso aqui no canal ainda. Mas nesse vídeo aqui, irei falar para vocês o top 6, de acordo com a IBJJF, de cada categoria. Mas antes de eu falar sobre isso, dia 20 de março, a IBJJF postou em suas redes sociais anunciando um novo evento. The Crown. Vou ler aqui para vocês o que eles disseram. A IBJJF tem o orgulho de anunciar um de nossos maiores projetos até agora. The Crown. Este evento está sendo realizado há anos e estamos muito felizes por finalmente podermos compartilhar este evento incrível com o público. O que é o The Crown? Um torneio por convite onde participaram apenas os melhores e mais empolgantes faixas pretas adultos. Múltiplas classes de peso, divisões femininas e masculinas. A maior premiação da história da IBJJF. Fique atento para mais informações sobre as datas e locais. Este vai ser enorme. Quem será coroado? Ai, IBJJF, mandou bem zaça, hein? É isso aí, nós queremos eventos. Chega de campeonato. Vale a pena a galera que for lutar agora esse PAN ser bem empolgante para ser convidado para esse The Crown, hein? Então vamos conhecer o top 6 de cada categoria. A começar pelo peso galo masculino. No peso pluma temos 15 atletas inscritos e o top 6 é Thales Soares, Rodrigo Otávio, Rodney Barbosa, Francisco Jonas, Francis Pérez e Estevão Martinez. No peso pluma temos 20 atletas inscritos e o top 6 são Diego Pato como favorito, seguido do Malak, Baby Shark, Kleber de Souza, Pedro Paulo e Matheus Barbosa. No PAN há 23 atletas inscritos e o top 6, Hokage, Raimundo Sodré, Alexandre Sodré, Thiago Macedo, Samuel Nagai e Márcio André. No leve, 21 atletas sendo o top 6. Jonathan Alves, Pablo Labazzelli, Shane, Nathan Schweng, Ilaia e Daniel Mayra. No peso médio, eu não sei se é mera coincidência, mas antes de existir Thaynandaupra nessa categoria, ela era uma das mais votadas e atualmente é uma das mais vazias. Temos apenas 14 atletas inscritos sendo o favorito. Thaynandaupra, seguido do Pedro Maia, Tarik, Rolando Sancho, Eduardo Carvalho e Austin Kane. Rapaz, será que teremos na final Thaynandaupra contra o Pedro Maia? Porque na época do BGG Stars, eu fiz um bate-papo com o Pedro Maia e ele disse que já enfrentou tanto o Mica Galvão quanto o Thaynandaupra. E eu perguntei contra quem que ele quer fazer a revanche e se ligar só no que ele disse. E você já lutou tanto mundial quanto brasileiro, você foi parado pelos campeões da categoria, né? Um foi o Thaynanda, um foi o Mica, me conta como foi isso. Isso, eu lutei o campeonato brasileiro de Jiu Jitsu esse ano, né, na categoria adulto preta médio. E foi lá que eu lutei também com o Darlan, fiz mais uma luta e fiz a semifinal com o Micael. E a gente fez uma luta bem empregada lá, o pau quebrou, né? Ele ganhou, parabéns pra ele, ele tava bem mais preparado do que eu naquela luta. E logo depois também eu lutei o campeonato mundial de Jiu Jitsu. E lá também eu lutei com o Thaynanda nas quartas de finais. Também fiz uma guerra com ele, foi uma luta bem empregada também. A gente saiu na mão assim, foi boa luta. E é isso, deu um ânimo assim pros treinos também, pra eu seguir o caminho que eu quero, né? Pra você lutar com os melhores pesos, com o peso do mundo e você fazer uma boa luta, te anima. Então, acho que é isso. E você hoje, se fosse pra você escolher, qual a revanche que você mais quer? Contra o Mica ou contra o Thaynanda? Qual a revanche que eu mais quero? Contra o Thaynanda. É. É uma luta interessante, queria fazer de novo. Vou fazer você e o Thaynanda Alpra, então. Olha, já fica a dia, ok? Vou pra super fight aí. E será que essa final sai? E se tivermos essa revanche, quem você acha que leva? Pedro Maia ou Thaynanda Alpra? No meio pesado, temos 31 atletas inscritos, sendo o top 6 Braguinha, Madelos Pirandelli, Jensen Gomes, Sebastião Rodrigues, Maurício de Oliveira e Pedro Henrique Pinheiro. E apesar de não estar no top 6, nessa categoria temos outros grandes nomes, como por exemplo, Lucas Galberto, Francis Coulot, Helder Cruz, Sérgio Túlio, Ronaldo Júnior e Rafael Paganini. No peso pesado, temos 17 atletas inscritos, sendo o top 6. Felipe Endro, Dimitro Souza, o Adam, Gabriel Henrique, André Porfirio e Luan Zevedo. E outros grandes nomes que não estão no top 6, mas estão nessa categoria são Patrick Gaudio, Roberto Jimenez, Devon Johnson, Matias Luna. No super pesado, temos 12 atletas inscritos e o top 6 são Eric Muniz, seguido, Davi Cabral, Christopher Devin, Stefan Banta, Cássio Costas e Javier Arturo. E no pesadíssimo, já saiu um vídeo aqui no canal falando sobre o card e tudo. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão pra você, mas o top 4 dessa categoria é Nicolas Meregali, Yatam Bueno, Guilherme Augusto e Roosevelt. E já no feminino, peso galo, temos 10 atletas inscritas e o top 6 é No Pena, 9 inscritas e o top 6 Ana Rodrigues, Larissa Carvalho, Margot Sicarelli, Sofia D'Alpra, Alex Yenes e Patti Fontes. No leve, 10 inscritas e top 5 No médio, 6 inscritas e o top 5 No meio pesado, 10 inscritas e o top 5 No meio pesado, 10 inscritas e o top 5 No peso pesado, 6 inscritas e o top 4 E no super pesado, apenas 3 inscritas cedo Gabi Peçanha, seguido da Mayra Monteiro e Lama Ô louco, esse pan vai ser doideira Qual categoria que você tá mais ansioso? Então deixa aqui embaixo a sua opinião Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa Porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias Todos os dias, então valeu Galera, ficamos por aqui Tchau, obrigada, tudo de bom Ah, separei esses dois vídeos aqui pra você Como eu já havia informado anteriormente É falando sobre o pesadíssimo e o retorno do merengale Então se você não assistiu esses vídeos, assista porque eu recomendo Tchau, tchau